Fidget Toys animação com o boi da cara preta Ei meninos, vamos brincar logo antes que o boi venha, pois está na hora da gente dormir. Vamos brincar com o Fidget Toys. Fidget Toys. Vocês estão ouvindo este barulho? Deve ser o boi. Eu sou o boi e eu vim para pegar vocês. Nossa, é o boi. Ele quer que a gente vai dormir. É boi. Foge galera, foge. Ai, meu Fidget Toys. Deixa para lá. Vamos fugir. Nossa, isso é bem legal. Deixa eu clicar. Mais uma vez. E mais uma. Muito legal. Ah, já acabou. Tava tão legal. Agora eu vou pegar essas crianças. Tavação. É boi. Tava. 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 Não! É meu! Uau! Esse é muito maneiro! Ei boi! Devolve já esse brinquedo pro Samuquinha! Tudo bem! Mas agora deixa os fidget toys aí e vão dormir! Sim boi! Samuquinha! Me desculpa! Mas que bom que a gente recuperou os fidget toys! Hã? 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 Olha! Já estão dormindo! Legal! Agora eu vou poder brincar com todos esses três fidget toys! Muhuhuhuhu! Nananenem! Hein? Perigo! Cuca na Floresta Encantada! Nananenem! Ai, Joelzinho! Eu tô com medo de vim brincar nessa floresta! Porque pode ter muitos monstros! A floresta está toda escura! E eu tô com muito medo! Nossa! Eu tô com medo! Mas a nossa bola caiu na floresta! Até a boboia! Aqui está a bola! Mas eu quero ver quem é que vem aqui pegar, hein? Me devolve essa bola! Devolve! Ela não é sua! Nossa! A Cuca tá com a nossa bola! Dá a bolha! Ai! Molequinho! O que você pensa que você é? Me devolva essa bola, hein? Pega! Tchauzinho! Segunda na acha! Me devolva essa bola! Cuca! Cuca! O que aconteceu com você? Joelzinho! A floresta deve ter encantado ela! Eu já sei! Vamos aproveitar que ela tá assim encantada! Vamos entregar esta maçã pra ela! Pra ela achar que é uma bola! Isso, Nasha! Toma, Cuquinha! Pega a Cuca! Uma bola! Tchau, crianças! A bola é toda minha! Deu certo! Vamos! Vamos, crianças! Tchau! Cuca! Então, galerinha! Aquelas crianças são bobonas! Acharam que iam ficar com a bola! Mas esta bola... É toda minha! Ah! 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 Que barulho foi esse? Não sei! Vem lá do quarto! Ah! Ah! Eu não quero ir! Eu tô com medo do escuro! Ah! 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 Se pode ser que seja o boi da Cara Preta! Ah! Boi da Cara Preta! OoooooooO! Pega esse menino que tem medo de careta! Boi, boi, boi! Boi do Piauí! Pega esse menino que não gosta de dormir! Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Tome, bebê Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Davi, isso é Max Keyes Pega esse menino que tem medo de careta